o barulho esse, olha debaixo olha a força disso galera, olha isso mano, isso aqui se pegasse na gente ia matar sim e você viu que ele veio meio que na agressividade olha mano, o bagulho destrói madeira madeira piscou aqui também galera, vou usar ele pra vocês verem galera, parece que o Feops melhorou ele tava meio estranho ele tava meio retardado ó, sombra, sombra, sombra mano, mano ele apareceu ali ele tá dentro da casa apagou a luz aqui apagou aqui filma aqui cadê a luz? mano, o que tá acontecendo com as luz? apagou lá dentro que diverso mano, ele come essa merda que ele se rola bem aqui, velho na moral eu tô ouvindo barulho aqui eu tô ouvindo barulho aqui por fora foi, mano? eu tô ouvindo barulho aqui por fora mano, será que ele foi pra fora? que eu tô ouvindo barulho aqui por fora o Feops tá vindo? tá esperando o cara aqui? para ali viu amor, filma aqui filma pô, acho que ele tá ali hein tá não, o Feops deixa eu ver ele tá dentro da casa ele tá lá dentro mano ele pode tá com alguma arma a luz apagou aqui e lá dentro tá aceso Cuidado aí mano sozinho você não vai eu vou dar um zoom aqui pois é isso foi estranho mano cuidado ele pode estar do lado de fora ele pode vir aqui atrás agora aonde que ele tá tá vindo aqui no cantinho não fala isso agora tá vindo abaixada aqui pelo campo tá por fora da casa você tem certeza e olha ali e aí e aí e aí e aí e amanhã apareceu junto com ele agora mano ele pode estar dando a volta aqui velho o Felps não desce aí não tá vindo pela janela aqui ó Sobe aí, Felps. Sobe aí, Felps. Na boa, ele pode estar com alguma coisa aí. Olha lá, olha lá, olha lá. O que que eu vi, velho? Mano. Ele tá com alguém na mão, algum corpo, sei lá, alguma coisa preta, você viu? Eu vi que ele tava com alguma coisa na mão mesmo. Será que é a Amanda? No corpo? Na mão? Tava um bambuco preto. Ele tava arrastando no chão. Amanda? Não é possível não, mano. A Amanda não, velho. Esse dia ele tava com ela do lado, mano. Por que ele ia fazer isso agora? Não sei. Ali, ele tá ali, ele tá ali. A Amanda sumiu, vai saber, ele não matou. Mano, pra onde que a gente vai, velho? Ele tá rondando, velho. Teve um negócio dentro da casa agora também. Olha lá. Ele tá dentro da casa, mano. Não, ele tá fora. Não. Olha lá, mano. Ele tá ali, ó. Mano, eu pensei que ele tava do lado de fora. Eu vi alguma coisa atrás dele. Eu vi alguma coisa fora então também, mano. É a Amanda. Eu vi um bambuco preto, mano. Olha lá. Galera. Mano, vamos entrar lá dentro? Não, você tá louco? Minhas coisas tá lá dentro. Eu acabei de ver outro bambuco passando. Eu vi um negócio atrás, mano. É ele e a Amanda. Eu achei que ele tava do lado de fora. Já sei o que a gente pode fazer. Não, não. Já sei o que a gente pode fazer. O que você vai querer fazer? Vamos tentar. Vamos trancar ele vindo da casa? Vamos tentar trancar e chamar a polícia. Vamos, vim. Vamos fazer isso. Vamos de volta pra ele não escutar. Galera, violento, a gente já volta. Ele tá fora. Ele tá fora de novo. Aonde? Aí que a... Ele é, mano. Aqui que ele tá saindo. Onde você tá vendo ele? Ali. Vem aqui. Vem pra cá. Vem pra cá. Aí. Ah, eu tô vendo agora. Já tava num vidro lá. Aí abaixou, mano. Vamos fazer isso. O galera já já volta. Não, mano. Vamos levar. É melhor. Ele pode estar armado. Vamos dar a volta por aqui. O problema é que ele tá rondando. Mas ele só tá aparecendo ali embaixo. Não, parece que ele tá dentro agora. Não, então. Mas ele fica saindo e entrando. Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar trancar ele. Não adianta a gente fechar e ele não estiver lá dentro. Tem que ter a certeza. Vai então. Se você vir ele, você fala. Você vai na frente, pode ser? Beleza. Agora eu vou na frente aqui. Já vai, é o seguinte. A gente vai dar pra um brilho agora. Pra levar pra polícia. Não, não. Pra levar pra polícia. Cuidado que o senhor volta aí. Pra fazer esse corpo difícil. Não, tá sobrando. A única saída que tem pela casa é essa porta, né? As outras estão todas fechadas. Sim. Perfeito. Esse pessoal falou um ameaço ele. Que isso aqui não faz. Os dois não é ele mesmo. Não, não. Ali dentro tá aberto, mano. Aqui dentro tá aberto. Tá aberto tudo. Tá tudo aberto. Mano, ele tá aqui. Ele tá aqui. Olha aqui. Fecha a porta, velho. Fecha a porta, velho. Fecha. E agora, velho? E agora, velho? Calma, calma. Cadê a chave? Não tem chave. Não, não. Calma. Olha aqui, velho. Tem chave ou não tem? Pera aí, parou. Mano, ele não vai parar, velho. Precisa da chave, velho. Pra ver a chave? Tem nem como a gente ia te ajudar, mano. Calma, calma. Vai deitando. Chegou. Eu esqueci a chave em casa. Vou dar essa porta. Agora, mano. Alguém para de levar. Vai, olha pra polícia, mano. Agora, polícia. Mano, o celular, se eu tirar aqui, mano. Consegue, Guilherme? Não. Parou. 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 Mano, e agora? Não dá pra soltar.